Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma novidade surreal. Ficou pronto o novo site da Loja do Bolseiro. Nós tivemos alguns problemas com o antigo site que parou de funcionar, então eu procurei dois amigos webdesigners para me ajudar. O primeiro foi o Felipe que montou o layout do site com base na identidade visual do canal Bolseiro, que foi criada por ele mesmo. E o segundo foi o primo dele, o Lucas, também um grande amigo, que construiu o novo site do zero com base no layout desenvolvido pelo Felipe. O site ficou muito lindo e moderno, com muitas funcionalidades para auxiliar vocês na navegação. Então vamos dar uma olhada! O endereço do site continua o mesmo, www.lojadobolseiro.com.br No cabeçalho do site você encontra login, favoritos e a sua sacola de compras. Também você pode fazer uma pesquisa no site, digitando pelo menos uma palavra-chave do produto que você quer. Mais abaixo temos os menus e o carrossel. No carrossel você encontra três produtos em destaque ou lançamentos. Também temos os banners com três principais assuntos ou produtos. Nas novidades são os últimos produtos cadastrados. Também temos o link para o canal Bolseiro. os mais vendidos. E temos também o menu para você cadastrar seu e-mail para receber novas ofertas e promoções. No rodapé ficam algumas informações institucionais, links para as mídias sociais e para ajuda. Também temos uma funcionalidade muito legal. Se você precisar tirar alguma dúvida, basta clicar nesse balãozinho e escolher por qual meio de comunicação você quer enviar a mensagem. Pelo Messenger do Facebook, pelo WhatsApp, ou por e-mail. Outra coisa bem interessante é que enquanto você navega no site, você pode marcar os produtos como favoritos. Basta clicar no ícone de coração, mas é necessário logar em sua conta do site. Depois você pode voltar à opção favoritos, e aí estarão os produtos que você marcou como favoritos. Você também pode eliminá-los clicando no X. Aproveite que todo site está com frete grátis para todo o Brasil por tempo limitado. E em breve teremos produtos exclusivos da Loja do Bolseiro. Comprando na Loja do Bolseiro, você também ajuda a manter financeiramente o canal. Aproveite para adquirir essa edição maravilhosa de O Hobbit, que vem com um pôster oficial. E somente na Loja do Bolseiro você também ganha um marcador oficial e um marcador do Bolseiro. E também a trilogia de O Senhor dos Anéis. Você também ganha exclusivamente na Loja do Bolseiro um marcador oficial para cada livro e ainda um marcador do Bolseiro. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e de deixar o seu gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Tchau. 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 Tchau.